Não, não pode. Já começou errado já, hein? Aqui é nervosismo, hein? Aqui é hora de tensão, hein? Tô achando que ele botou o irmão deficiente pra jogar, véi. Ô, moça, para e tá batendo em minha boca. Filho de uma erva! Filho de uma puta! Filho de uma rascava! Eu vou dar pra você. Ô, ele só faz isso, véi. E se acha bom um caba desse, véi? Você pegou, é uma merda. É uma desgraça de vida que é fada. Não dá pra ganhar, não? Pra isso, rapaz. Isso é mentira de vida, porra. Fuder, não dá. Não tem tempo. Não tem tempo pra isso, véi. Meu irmão, o cara já chegou? Olha o ponto que ele chegou. Vamos pegar aqui. Vamos embora aqui?